Uma toca no chão vivia um hobbit, não uma toca nojenta, suja, úmida, cheia de pontas de minhocas e um cheiro de limo, nem tampou com uma toca seca, vazia, arenosa, sem nenhum lugar onde se sentar ou onde comer. Era uma toca de hobbit, e isso significa conforto. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. Hoje é 25 de março, é o Tolkien Reading Day, o dia de ler Tolkien. E eu também separei um trechinho para ler para vocês, um trecho que me emocionou bastante na minha releitura dessas novas edições. É aquele momento em que o Gandalf retorna como branco e aparece a Aragorn, Legolas e Gimli ali na floresta de Fangorn. As Duas Torres, capítulo O Cavaleiro Branco. Legolas deu um grande grito e atirou uma flecha alto no ar. Ela desapareceu em um lampejo de chama. — Mithirandir! — exclamou ele. — Mithirandir! — Bom encontro, digo-te outra vez, Legolas! — disse o ancião. Todos o encararam. Seus cabelos eram brancos como neve à luz solar, e de um branco reluzente era sua túnica. Os olhos, embaixo das fundas sobrancelhas, eram brilhantes. Penetrantes como os raios do sol, havia poder em sua mão. Entre o pasmo, a alegria e o medo ficaram ali parados, e não encontraram palavras para dizer. Por fim, a Aragorn mexeu-se. — Gandalf! — exclamou ele. — Além da esperança, tu voltas a nós em nossa necessidade. — Que véu cobria minha visão, Gandalf! — Gimli nada disse, mas caiu de joelhos, protegendo os olhos. Agora vamos ver os vídeos que os inscritos, seguidores e amigos enviaram aqui para o canal. Por fim, os três companheiros se voltaram, e sem jamais olharem para trás, cavalgaram lentamente um ao lar. E não disseram palavra entre si até retornarem ao condado, mas cada um teve grande consolo em seus amigos na longa estrada cinzenta. Por fim, passaram sobre as colinas e tomaram a estrada a leste. E então Mary e Pippin seguiram em frente rumo à terra dos buques, e já cantavam a caminho. Mas Sam virou para a beirágua, e assim voltou a subir a colina, com mais outro dia chegando ao fim. E foi em frente, e havia uma luz amarela e fogo no interior, e a refeição vespertina estava pronta, e ele era esperado. E Rosa o trouxe para dentro, o sentou em sua cadeira, e pôs a pequena eladora em seu colo. Inspirou profundamente. Bem, estou de volta, disse ele. O que quer dizer? Perguntou. Está me desejando um bom dia, ou quer dizer que é um bom dia, quero queira ou não? Ou que você se sente bem neste dia? Ou que é um bom dia para ser bom? Para dentro cavalgou o senhor dos Nazgul. Uma grande figura negra contra as labaredas ao fundo, ele assomou, transformando-o em uma enorme ameaça de desespero. Para dentro cavalgou o senhor dos Nazgul, pelo arco que nenhum inimigo jamais atravessara, e todos fugiam diante dele. Todos, exceto um. Esperando ali, imóvel e calado, no pátio diante do portão, estava Gandalf, montado em Scardifax. Scardifax, que era o único entre os cavalos livres da terra, capaz de suportar o terror, imóvel e imperturbável, como uma imagem esculpida em Gratina. Não pode entrar aqui, disse Gandalf, e a enorme sombra parou. Volte para o abismo que lhe foi preparado. Volte! Caia nada que aguarde você e seu mestre. Vá! O cavaleiro negro jogou para trás do capuz, e todos ficaram atônitos. Ele tinha uma coroa real, e mesmo assim, ela não repousava sobre nenhuma cabeça visível. As labaredas rubras reluziam entre a coroa e os ombros largos e escuros protegidos pela capa. De uma pouca invisível vinha uma rezada mortal. Velho tolo, disse ele. Velho tolo! Essa é a minha hora. Não reconhece a morte ao deparar com ela? Morra agora e bragueja em vão! E com essas palavras ergueu a espada, cuja flama, cuja lâmina, escorriam chamas. Gandalf não se mexeu. E naquele exato momento, em algum pátio diante da cidade, um galo cantou. Cantou num tom estridente e cristalino, sem se importar com fitiçaria ou guerra, apenas saudando a manhã que no céu, acima das sombras da morte, chegava com a aurora. E como a resposta veio de longe, uma outra nota. Trombetas, trombetas. Ecoaram fracas nas encostas escuras de Middleton. Grandes trombetas do norte num clangor alucinado. Rohan finalmente chegaram. Tenho esperança, meus amores. Tal que o tabular baixinho, como os hobbits costumam fazer quando caminham. Especialmente quando se aproximam de casa à noite. No caso da maioria dos hobbits, é uma melodia de ceiar ou de ir para a cama. Mas aqueles hobbits cantarolavam uma melodia de caminhada. Mas não é claro se mencionaram jantar ou a cama. Viu o bolseiro escrever a letra, com uma música antiga como as colinas. E ensinaram a Frodo quando andavam nas alamedas do vale do água e conversavam sobre aventuras. Há fogo rubo na lareira e um leite sobre a comeira. Mas ainda correm nossos pés, na curva as chamas de travessa. Pedra fincada, tronco estranho, que só nos vimos desde entanto. Bosque, flor, folha e capim. Passa em cima, passa em cima. Morro e água a rolar. Deixa estar, deixa estar. Virando a esquina, espera quieto. Nova estrada, portão secreto. E se hoje de relance os vemos, quem sabe amanhã voltemos. Para tomar a trilha nua, que vai para o sol ou para a lua. Nós maçã abrimos espinho, a caminho a caminho. Logo vale pedra e areia. Vamos eia, vamos eia. E o lar para trás, o mundo à frente. E muitas trilhas para a gente. Por sombras pela noite bela, até que raio cada estrela. O mundo atrás, à frente o ar. A casa e o aleito já tornar. Névoa, nuvem, sombra escura. Enconjuro e esconjuro. Fogo e luz, a carne e pão. A cama então, a cama então. Por fim, chegou a hora de dizer adeus aos amigos. Adeus Balin, disse ele. E adeus Dalin. E adeus Nori. Dori, Ori, Oin, Glon, Bifu, Bofu e Bombu. Que suas barbas nunca fiquem ralas. E virando-se para a montanha, acrescentou. Adeus, Thorin, escudo de carvalho. E filha, e quile, que a lembrança de vocês nunca desapareça. Então, os anões inclinaram-se diante do portão. Mas as palavras ficaram presas às suas gargantas. Adeus e boa sorte, por onde quer que vá. Disse Balin, por fim. Se chegar a nos visitar de novo. Quando os nossos salões, mais uma vez, forem belos. Então o banquete será realmente esplêndido. Se alguma vez passarem por meu caminho. Disse Bilbo. Não hesitem. E bater a porta. O char é servido às quatro. Mas qualquer um de vocês será bem-vindo a qualquer hora. Bom, essa passagem é muito famosa. Fica até clichê. Não tem muito a ver com o tema do Tolkien Reading Day deste ano. Proposto pela Tolkien Society. Mas tem a ver com o momento que a gente está vivendo. É um trechinho que vem sendo muito lembrado. Muito bem lembrado nessa época. Gostaria que não tivesse que acontecer no meu tempo. Afirmou Frodo. Eu também, assentiu Gandalf. E gostariam todos os que vivem para ver tais tempos. Mas isso não cabe a eles decidir. Tudo o que temos que decidir. É o que fazer com o tempo que nos é dar. Se for inverno sem canções. Se a treva enfim vier. Quebrado já é um útil galho. Se luz já não houver. Vou procurar-te e esperar-te até seguir um dia. Contigo pela estrada. Afora, sob a chuva fria. Guilhá-la de folha, um elfo rei. Seus tristes feitos cantarei. Foi belo e lindo o seu lugar. O último entre monte e mar. Longa a espada, a bruda lança. Do elmo brilho longe alcança. Os astros mil do firmamento. Se espelham no escuro a gente. Mas muito paz que nos deixou. E ninguém sabe onde ficou. Tomou seu astro na escuridão. E morre. E de assombração. Então as vozes do Zaynur, tal como arpas e alaúdes, e flautas e trombetas, e violas e órgãos, e tal como incontáveis corais cantando com palavras, começaram a moldar o tema de Ilúvatar em uma grande música. E o som se levantou de intermináveis melodias cambiantes, tecidas em harmonia, que passou além da audição para as profundezas e para as alturas. E os lugares da habitação de Ilúvatar se encheram até transbordar, e a música e o eco da música saíram para o vazio, e ele não era mais vazio. Nunca, desde então, fizeram o Zaynur música alguma semelhante a essa música, embora se diga que outra maior ainda há de ser feita diante de Ilúvatar pelos corais do Zaynur e dos filhos de Ilúvatar depois dos fins dos dias. O Robin te pulou quase para fora de sua própria pele, quando o chiado chegou-lhes aos ouvintes, e de repente viu os olhos pálidos e salientes voltados para ele. — Quem é você? — perguntou ele, erguendo a daga à sua frente. — O que ele é precioso! — sussurrou o golo, que sempre falava consigo mesmo, porque nunca tinha ninguém para conversar. Era o que vinha descobrir, pois, na verdade, não estava com muita fome no momento. Apenas curioso, do contrário, ele teria agarrado os primeiros usurros depois. — Eu sou o senhor Bilbo Bolseiro, que eu perdi os anões e perdi o mago, e não sei onde estou, e não quero saber se puder sair daqui. — O que ele tem nas mãos? — sussurrou o golo, olhando para a espada da qual ele não gostou muito. Uma espada, uma lâmina que vem de Gondolin, ssssss… des lass, disse o golo, ficando muito do carro. Você pode sentar aqui e conversar com o Nó, só um pouquinho, no precioso. Você gosta de Adivinhos? Vai ver que gosta. … não gosta, ele estava ansioso para parecer amigável pelo menos no momento em que descobrir mais sobre espadas e sobre hobbit. Se ele realmente estava sozinho, se ele realmente era um gomo de comer, se o Golo estava realmente faminto. Adivinhas era tudo o que ele conseguiu pensar. Propô-las e algumas vezes adivinhá-las era o único jogo que tinha jogado com outras criaturas divertidas. Sentadas em suas tocas, muito tempo atrás, antes de perder todos os seus amigos e fosse expulso e rejeitasse mais e mais para as profundezas escuras das montanhas. Muito bem, disse Bilbo, que estava ansioso para concordar, até que descobrisse mais sobre sua criatura e se realmente estava sozinho, se era feroz, se estava faminto ou se era amigo dos goblins. Você pergunta primeiro, disse ele, pois não teve nenhum tempo de pensar uma adivinhada. Então o Golo chiou, tem raízes misteriosas, é mais alta que a frondosa. Sobe, sobe e também desce, mas não cresce nem descresce. Fácil, disse Bilbo, montanhas o supõem. Ela de guia fácil, precisa fazer uma competição, nossa, preciosa. Se ele perguntar para nós e nós não responder, nós dá um presente para ele. Aule, quando labutava na criação dos anãos, não teve sua obra oculta dos válvores, mas por fim ele se abriu com Yavanna e contou a ela tudo o que vier a acontecer. Então Yavanna lhe disse, Eru é misericordioso, agora vejo que teu coração se rebuzija como de fato poderia fazê-lo, pois recebeste não só o perdão, como o merceio. Contudo, porque ocultaste esse pensamento de mim até o seu cumprimento, teus filhos terão pouco amor pelas coisas que ama. Amarão primeiro as coisas feitas por suas próprias mãos, como o pai deles. Cavaram a terra, e as coisas que crescem e vivem sobre a terra não darão ouvido. Muita árvore há de sentir o gume do ferro deles, sem piedade. Tudo o que o desavisado Bilbo viu naquela manhã foi um velho com um cajado. Tinha um chapéu azul e pontudo, um longo manto cinzense, uma encharpe prateada por cima da qual sua longa barba branca chegava até abaixo da cintura e imensas botas pretas. Bom dia, disse Bilbo, e era verdade. O sol estava brilhando e a grama estava muito verde, mas Gandalf olhou para ele debaixo de sobrancelhas longas e risultas que se projetavam mais para frente do que a aba do seu grande chapéu. O que quer dizer? Perguntou. Está me desejando um bom dia, ou quer dizer que é um bom dia, quer eu queira ou não? Ou que você se sente bem neste dia, ou que é um bom dia para ser bom? Tudo isso de uma vez, disse Bilbo. E é um dia muito bom para encher o caximo de tabaco ao ar livre, de quebra. Se trouxe um caximo, sente-se e pegue um pouco do meu tabaco. Não há pressa, temos o dia inteiro diante de nós. E então, Bilbo se sentou num banco ao lado da porta, cruzou as pernas e sobrou um belo anel semento de fumaça. E saiu navegando pelo ar sem se desfazer e flutuou para longe sobre a coluna. Muito bonito, disse Gendo. Mas não tenho tempo para socar anéis de fumaça nesta manhã. Estou procurando alguém para tomar parte de uma aventura que estou arranjando e é muito difícil achar gente. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Deixe o seu gostei, que isso me ajuda muito na divulgação. Fiquem atentos ao canal. Teremos live, teremos várias outras coisas que estão acontecendo durante esse tempo de quarentena. Também fiquem atentos ao Instagram do Bolseiro. Estou fazendo várias lives durante a semana por lá. E eu não conheço a metade de vocês a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês a metade do que merecem.